é bem pessoal vamos de shiba inu e seu shiba token o token nativo dessa superdex e defy exchange que roda na rede etéreo que chegou aonde a gente prognosticou que ia chegar a gente fez uma grande onda um que levou o shiba token para 3.528 uma onda dois que eu falei que era normal testar a linha superior ou até a mediana do canal de keltner que fez a mínima em 2.333 e a onda 3 que chegou a fazer a máxima em 5.959 exatamente aqui que a gente provavelmente vai congestionar provavelmente o shiba token vai ficar aprisionado entre essa máxima aqui em torno de 6.000 fazendo fazendo fundos ascendente como esse tô quem é de altíssima volatilidade não tem nada demais em ele eventualmente testar aqui numa agulhada a linha superior da nuvem na projeção pode até dar uma agulhada para 4.000 talvez 3 900 mas vai ser coisa rápida porque agora ele vai ficar congestionado aqui nessa cunha aqui num grande triângulo perdendo paulatinamente amplitude movimentacional de repente a gente lá na projeção a nuvem de shimoku escale mais um pouco e essa agulhada fique mais curta afinal a gente vai se desdobrar numa onda 4 para aí sim levar o shiba token para novos para patamares então foi uma onda 1 2 3 agora a gente vai se desdobrar numa onda 4 para aí sim proporcionar a quinta amplitude movimentacional na sequência ondulacional de eliot então shiba token mostrou a que veio eu avisei para vocês não subestimarem um bom o projeto em si do shiba token em razão do div team que o mesmo tem também começaram polêmicos mandando cinquenta por cento do suprimento como um suposto burn para carteira é que vinte do vitelic buttery o fundador da rede etéreo mas aí eles devolveram essa polêmica que o banho o banho não gostou despejou no mercado para doar os recursos para combate à pandemia o div scripting promoveu uma queima brutal e agora com essa a proximidade com ela o mas que mais enfim fica toda essa polêmica de lado graficamente a gente cumpriu o script a onda 3 guardou proporcionalidade com a onda 1 e agora vamos esperar essa cunha triangular formar a congestão da onda 4 para aí sim nos nos desdobrarmos para uma amplitude ondulacional de número 5 tá bom pessoal fica esse registro do shiba token daqui a pouco eu volto com a TRX que deu uma agulhada agora tá em 0.093 caindo 8.4 por cento hoje basicamente é só a end o shiba token que tá positivo que estão positivados daqui a pouco eu volto grande abraço quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo